Em uma partida com dois tempos absolutamente distintos, o Internacional empatou com a equipe do Curitiba, se manteve na segunda colocação, mas viu mais distante ainda a possibilidade de título. A vaga direta para a Libertadores da América ficou adiada, talvez para a próxima rodada, mas o jogo também teve algo que ficará de legado, pelo menos para os próximos jogos. A oportunidade para jovens jogadores que entraram no segundo tempo e, mais uma vez, tiveram uma boa minutagem. Aqui eu falo tudo sobre o empate de Curitiba 1 e Internacional 1 no Couto Pereira. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui numa dupla está acabando o jogo aqui, o empate Curitiba 1 e Internacional 1. Daqui a pouquinho eu vou comandar o pós-jogo na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, mas uma partida onde o Internacional teve muitos problemas, principalmente na primeira etapa. Problemas de criação, problemas de concentração, problemas principalmente de saída de bola, o que fez com que o Curitiba dominasse de maneira absoluta a primeira etapa. Muitos erros individuais no primeiro tempo, o Bustos errou muitas bolas, a zaga do Internacional segurando diversas chances que eram criadas por contra-ataques cedidos pelo Edenilson, pelo Depena, o que fez o Curitiba ser bastante superior ao Internacional no primeiro tempo. De positivo, do lado do Inter, eu destacaria a atuação, além dos zagueiros, de dois jogadores do meio para frente. O Joni, que fez uma boa partida no ponto de vista de roubada de bola, de recuperação, foi ele quem conseguiu em algum momento dar algum tipo de transição para o Internacional, por exemplo, na principal chance do primeiro tempo. Uma roubada de bola do Joni no meio campo, onde ele avança, toca para o Alan Patrick, e o Alan Patrick bate para o gol quase fazendo e abrindo o placar na partida do Couto Pereira. Mas o Curitiba era quem criava, o Curitiba era quem tinha a posse de bola, o controle da partida através dessa atuação desfocada um pouco do meio campo do Internacional, e o Curitiba chega ao gol, um gol de bola aérea. O Luciano Castan vence a zaga do Internacional, de cabeça vence também o goleiro Kehler e abre o placar no Couto Pereira, dando até ali a justiça para o placar, porque o Curitiba era bem melhor do que o Internacional no primeiro tempo. Na saída de campo, o Pedro Henrique falou que faltou agressividade. E a gente até comentava na Rádio Bandeirantes que, além da agressividade, faltava para o Internacional um pouco mais de controle, um pouco mais de tranquilidade, porque, por exemplo, o Inter teve muitas dificuldades para sair com a bola de trás, muitos erros de passe, no meio campo não conseguia reter a bola, e tinha no Alan Patrick o seu principal jogador e talvez um oásis de lucidez ofensiva. O Alan Patrick conseguia parar, pisar em cima da bola, olhar o melhor lance, driblar o adversário e construiu essa que foi a melhor chance quando o jogo ainda estava em 0x0. No segundo tempo, tudo mudou. E se a gente for falar dessa partida, a gente tem que abordar que a partida foi um jogo com dois tempos muito distintos, porque no segundo tempo, o Internacional foi o absoluto dono das ações. E através também de uma movimentação tática feita pelo Mano Menezes, que gerou muito resultado. Ele joga o Pedro Henrique para o lado direito de ataque. Pedro Henrique começou jogando pelo lado esquerdo e já no segundo tempo, se desloca para o lado direito. Abre o Depena, recua o Edenilson como volante, e com essas mudanças ele primeiro dá uma melhoria no desempenho do Edenilson, que joga melhor por dentro do que pelo lado. Ele faz o segundo tempo melhor do que jogou no primeiro. Melhor do Depena, que pelo lado esquerdo teve uma parceria muito boa do René na segunda etapa, que ajudou no processo de fluidez ofensiva do Internacional. E aí o Alan Patrick sendo o mesmo cara criativo, o Pedro Henrique sendo o mesmo cara ofensivo, o Internacional conseguiu criar chances e ser superior ao Coritiba no segundo tempo. Tanto que o Inter marcou o gol de empate antes de marcar o gol de empate. Em uma cobrança de falta do Alan Patrick perfeito, o Johnny dá uma casquinha e a bola sobra para o Alexandre Alemão. No segundo pau ele chuta na trave, a bola volta na canela dele e entra de mansinho no gol, mas a arbitragem dá um impedimento absolutamente duvidoso. Ele dá um impedimento do Pedro Henrique, que estava na frente do goleiro no lance, mas, gente, o Pedro Henrique não atrapalhou o goleiro, não interferiu naquela jogada. Para mim, erro da arbitragem, de qualquer maneira ficou o gol anulado. Mas logo depois o Inter conseguiu dar resposta também em uma bola aérea. E aí com a precisão do Vitão, que salta muito bem de cabeça, o Vitão também foi um dos melhores jogadores do Internacional na partida, torneia com muita qualidade e vence o goleiro Gabriel para fazer o empate de 1 a 1. Depois do gol, o Inter foi talvez quem teve melhores chances de virar a partida do que do Coritiba de recuperar o resultado de 2 a 1. O Mano mexeu no time, vendo também o desgaste físico de alguns atletas. E aí vem o principal legado dessa partida. Ele colocou, por exemplo, o Lucas Ramos no setor do meio campo na vaga do Johnny. E a gente vai pensar que é que jogou de primeiro volante nesse time. Porque nem Lucas Ramos, nem Edenilson são primeiros volantes. E foi o Edenilson o responsável por recuar, puxar essa saída de bola. E foi muito bem, mostrando que, olha, talvez dá para jogar com o meio campo um pouco mais ofensivo do que se planejava o Lucas Ramos, que pela primeira vez teve uma minutagem um pouco maior numa partida. O Inter entrou bem, fez jogadas, mostrou qualidade técnica, errou alguns lances, é verdade, mas fez um bom jogo. Depois o Mano coloca também o Estevam, outro jogador que está ganhando minutagem. E isso é algo que a gente vai poder ver nessa reta final do Internacional do Campeonato Brasileiro. Jovens jogadores ganhando um pouco mais de espaço, o que vai ser um legado muito importante para a temporada de 2023. O empate não foi um resultado bom, mas não foi um resultado ruim também. Porque o Inter se mantém na segunda colocação, vai conseguir ali na frente, ao que tudo indica, a sua vaga direta para a Libertadores da América. E quem sabe, depois que conseguir garantir essa vaga, pode projetar em algumas alterações, em algumas alternativas, pensando no ano de 2023. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Eu vou lá apresentar o pós-jogo e depois volto com o Diário do Inter, beleza? Beijo!